Há uma arca de drama, insónia na minha cama, e uma saudade a chorar. Há uma arca de drama, insónia na minha cama, e uma saudade a chorar. Há uma lâmpada de anseio, um cavalo já sem freio, uma rainha sem trono. Há um desejo a correr, também o medo a tremer, que é calmo sem ser ego. Há um desejo a correr, também o medo a tremer, que é calmo sem ser ego. Por nada, vou ser comprado, de tudo que for guardado, de que tem sido o meu viver. Vou deixar em cimento, todo este meu sofrimento, a dor, para ver o seu prêmio. Vou deixar em cimento, todo este meu sofrimento, a dor, para ver o seu prêmio.